Pedro, no primeiro dia isto não correu lá muito bem, ficaste parado. É verdade, não correu muito bem, tirámos umas boas eleições do carro no prólogo, o carro portou-se muito bem, mas uma falha de juventude, o carro não é novo, mas levou uma grande revisão e arrebentou a bomba de direção assistida, que foi um... tínhamos mudado o tipo de direção que o carro tinha, foi modificada e as coisas não correram bem. Era fácil de resolver, podíamos ter continuado, mas infelizmente para virmos à Ascência tínhamos que fazer mais 100 quilómetros e isso era impossível fazer sem direção assistida e resolvemos abandonar. Não vão continuar amanhã? Não, não vamos continuar, pusemos isso em questão, mas pelo que tivemos a ver, estes tipos de pisos são muita areia, não tem a ver com o resto do campeonato, também só ir a rodar por rodar e sair cá na cauda do pelotão, apanhávamos com correntes bastante lentos, apanhávamos muito bom, andar só na areia não vamos estragar material.